E aí pessoal, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, né, tamo aqui, né, de moto Acabamos que perdemos o descanso Dela aí, ó Não sei onde foi parar E eu perdi o descanso da moto aí Então eu tenho que deixar ela encostada, né Quando aí Arruma um jeito de fazer outro aí E também pesado novos 39 Estrago um negócio aqui dele, ó Tem que arrumar, essa parte aqui Não tá funcionando mais, a pai quebrou Lá dentro, vou ter que arrumar É esse negócio que tá solto E aí, qualquer coisinha vai Ele vai quebrar Aqui, o capai quebrou lá dentro, né Tá até solto Aí não vai ter como engatar a concha Não é quebrando ele com a reagem aí, passando a reagem Nós estamos trabalhando aqui, ó Tá passando a reagem com a poeira Fazendo na lavoura do vizinho aqui, né Mesmo o dono do pasto aqui Falou que era pra fazer uma lavoura aqui, ó Eu tava até tirando esses negócios aqui pra fazer essa lavoura aqui Ela vai dar aqui, assim, ó Vai dar até grandinha Falou que era pra lavoura de selagem pro gado aqui, né Mas logo logo aí a gente planta pra ele também, né Se der certo, deixa a gente plantar pra ele Pronto Vamos tá indo lá pra cima O pessoal tá arrumando lá, ó O pessoal tá lá arrumando as coisas lá em cima O T8 tá aqui O T8 do vizinho Então Vamos tá indo Vamos tá indo lá pra cima, né Aí, ó Vamos tá encostando aqui, ó Eu tenho que deixar essa moto aqui agora sim, né Encostada, assim, num lugar aqui, assim O caminhonete tá aqui Acabei de chegar com ela Carregadeira voltou E, ó Carregadeirazinha voltou Tamo aqui com a moto no envelador Arrumando esse negócio aqui, ó Né, tava com o nosso 39 e... A carregadeira e a patrola fazendo isso aqui, ó Chegando aquele buraco Acabou que a gente teve que Afundar aqui, ó E, ó A gente teve que afundar essa estrada aqui Olha como que tá, né Agora sim, ficou massa Ainda tamo chegando aqui, né Tamo chegando pra lá Ela tava com o nosso 39 Tava com a carregadeira Então Vamos tá Continuando aqui, né O que a gente tava fazendo Vão tá chegando aqui A terra pra cá Depois, né Passa Uma aquisição nova aí Que o pessoal falou Que tá chegando aí Então Vão tá esperando aqui, né Só vão chegando aqui, né Vão tá esperando Chegar essa máquina nova Então, Bela Vão tá chegando essa terra pra cá, né Colocando esse porte aqui Gravando, acho que tá Então Vamos tá fazendo aqui assim, ó A menina tem que tirar Esses negócios aqui, né Esses Galinho que tá aqui no meio Esses negócios aqui Esse negócio aqui, por exemplo Esse aqui tá Tá atrapalhar demais, ó Então Tão chegando aqui Vamos tá pegando essa parte aqui também Pra ficar Melhor até, ó Se limpando Se limpando aqui, ó E aí, ó Terminamos aqui Agora é só Tá colocando a patroa aqui Depois a gente Espera aí o maquinário chegar Aí, Pedro Não tá esperando a máquina nova chegar O pessoal disse Tá chegando aí Ela não tá indo lá buscar agora, né Tá indo lá buscar o caminhão Caminhão Ó, como é que tá O caminhãoete aqui Aí, ó Me fala que o caminhãoete não acompanha, ó Já fez até suspensão pra ela Suspensão nas rodas, né Aqui eu fiz a suspensão dela nas rodas, né Não é no eixo Olha lá Porque eu não tô suspensão na roda Então O caminhão Vamos tá lá buscando o caminhão E Vamos tá mostrando aqui A novidade pra vocês Vamos tá encostando aqui, né Pra tá descarregando E A máquina nova não é nada mais, nada menos Mas quem viu no Instagram já sabe Mas A máquina nova É um trator de esteira aí, piazada Mas conheci como bulldozer aí, né É só fala bulldozer E aí, ó Bulldozerzão A caterpila Olha o tamanho desse trator E aí, olha o tamanho da concha E aí, o tamanho da minha mão Olha, ele é maior que minha mão, velho Ele é quase o tamanho de 10,50 E 10,50 é grande ainda Mas não tá encostando aqui, ó Tá arrumando um jeito aqui de descarregar ele Vou ter que fazer um negócio aqui pra descarregar Ah, vamos tá arrumando um lugar aqui pra descarregar E nós descarregamos ele Ah, e também, ó Isso aí, ele não é zero, tá Nós compramos ele usado Tá pé sujo aí, ó Tá pé sujo aí, o pessoal nem Tinha acabado de De sair do trabalho Aí o pessoal colocou ele lá E nós foi lá e comprou ele Ele é zero Tem que O pessoal falou aqui Tem uma semana de uso Aí, ó Como é que tá Esteira novinha, ó Aí, ó Esteira zero Olha lá Tá até uma garrafa Até uma térmica aí dentro, ó Aí Nós colocamos um Diretão já, né Pra dar aquela diferenciada do negócio E Tá mostrando as fotos Como é que era ele antes, né O pessoal mandou pra gente Aí Ele é um escapamento tão assim, ó Reto assim Nós colocamos o diretão nele Daquela diferenciada Pro bichão roncar Então vamos tá descarregando aqui E, ó Achamos um lugar pra descarregar E, ó Lembra aí que tinha feito esse negócio aqui Aí A gente faz isso daqui, ó É só tirar o As cordinhas, né Logo, logo Volto com vocês Aí, ó Piazada Tá colocando aqui E aí Tem vocês aqui no suporte, né Aí, ó Caminhão todo sujo aí, ó Tudo sujo do bar Barrilho que tá aqui Tá chegando todo dia Aqui Aí, ó Tá ligando ele Tá levantando o gancho aqui, ó O subsolador Tá levantando o gancho aqui, ó O peso desse negócio aqui Vocês não estão entendendo Piazada E ele vai lentinho 11 km por hora E aí, ó Vamos ver que esse aqui Deve tá saindo Aqui, ó Que esse aqui Deve tá saindo desse lado Aqui, ó Olha lá Tá fazendo isso aqui, ó Então Vamos tá chegando pra cá, né Nem sei qual os meus de vídeo Já tem Vamos tá Abaixando aqui Pra nós Aí, ó Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, né Próximo vídeo A gente vai fazer Um vídeo dele trabalhando, né Isso aqui foi só a chegada Então Quem chegou até aqui Comenta Tratura de esteira Então Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Então Deixa o like Se inscreve no canal Dê dez mil comentários Então Falou E aí, ó Será que o bicho é bruto? O diretão O diretão Tá até diferenciado E aí E aí